E aí, meus caros da Elite Clássicos, eu sou isso, e eu tô de volta na área com o Wonder Boy 6, né? Vou falar Wonder Boy 6, é mais fácil, vai. É, apesar de ser uma menina, mas tudo bem, faz parte da franquia. Estamos aqui de volta para fazer mais uma parte do puzzle aqui no Vulcão de Rander, acho que é seu nome. Vamos lá. Ui, vamos subir, temos coisas a fazer. Oh, fantasma. Não lembro se eu já passei por aqui, eu já. E o que eu fiz? Eu peguei uma bomba, né? Agora eu posso abrir aqui. E aí, como é que foi o dia de vocês? Tudo certo? Como é que foi o Natal? Tudo ótimo? Hoje é dia 31. Eu resolvi gravar logo no dia 31 já para eu desejar a vocês as felicidades aí, os bons, as boas festas. Mas, vamos manter aqui também o nosso cronograma postando sempre aos sábados aqui na Ilha de Clássicos. Ok, vamos lá. Vamos ajudar o nosso bichinho aqui, o nosso pep logo para subir. E mais uma life drop. Agora eu tenho 10 corações. É, né? 5 vermelho e 5 azul. Falando de corações. Bom, não precisava, né? Já estava cheio. Estou full curado. Peraí, volta aqui. Opa, vou matar o golem. Valeu por essas granas. Vamos descer devagarzinho aqui. Não tem nada de importante. Eu tenho que matar os inimigos, ó. Para prosseguir. Deixa eu ver. É, é. Parece que não tem nada de importante. Vamos lá. Eita. Caramba, estou levando uma surra. Caramba, não tem nada de importante. Aí não, né? Ok. Nossa. Isso foi feio. Ok, aqui deve ter um coração gigante. Eu acho que tem. É. Ele cura tudo. Eu acho que eu já estou próximo do chefe, então. Eu acho que ainda tem um pouquinho mais de chão para chegar lá. Eu não sei. Eu fiz mais da metade da dungeon, né? No vídeo anterior. Eu acho que como o tempo já estava à vontade, eu resolvi parar. Bom, a gente continua aqui, se derrota o chefe e explora a cidade. É. Uma segunda vez. Eita. Eu apertei para baixo para ela usar o escudo. Olha só. O. Eu recebi a proteção do fogo, vocês viram? Não levei dano. Mesmo que eu não tenha levantado o escudo. O escudo de fogo, ele tem essa. Esse efeito, né? Às vezes ele te protege de um dano elemental de fogo. Nem sempre. Ah, eu posso usar ele aqui para me proteger. Ah, eu posso usar ele aqui para me proteger. Beleza. Ainda tem coisa, hein? Pelo que eu estou vendo aqui. Ainda tem chão. Uma barra de ouro. Que vale mais do que dinheiro. Tá. Lança ele para cima. É. Você acha que ela vai afundar na lava? Mas não. Não vai. Ela dá uma decidinha, mas volta. Não se preocupe com aquele chão. Deixa eu ver. Tem duas subidas aqui. Deixa eu ver. Vamos ver essa daqui. Demorei para subir aqui. Aham. Beleza. Deixa eu ver o que tem aqui. Vou sair do dinheiro ali. Aff. Ah, valeu. Ok. Vamos usar o Pepe logo. Inimigos. Calma aí, calma aí. Se eu tivesse escolhido o escudo de terra, né, eu teria mais resistência a dano elemental de terra. No caso, essas pedras com o golem solto e tal, assim, é. Mas eu escolhi o escudo de fogo, né, porque é um vulcã e tal. Então, acho que é mais sábio escolher o escudo de fogo. O interruptor está na parede. Acho legal o jeito que ela dá um tapa no botão com o maior jeito. Vou espalhafatoso. Tá, deixa eu descer aqui. Ok. Eu sempre esqueço desse baú. Mas agora eu lembrei. E é apenas moedas. Oh, olha só, life drop. É. O life drop é muito importante. É, não adianta eu usar o pepe logo. O que você acha? Ah, perdi a moeda. Ah, perdi a moeda. Ok, tem problema. Tem outra. Aqui tem outra. Aqui tem outra. Aqui tem outra. pra ver se não tem uma moeda escondida atrás, eu sei que deve ter atrás de um ou outro. Tá, aqui eu vou usar você como escudo ou algo do tipo. E vamos descendo devagarzinho, cuidado pra não levar dano. Aqui tá o velho do save, eu não preciso salvar, mas desce devagarzinho aqui. Tá, tem uma descida aqui, mas não tem nada aqui. Ah, não tem baú invisível, não tem nada. Parece que tem uma descida ali, né? É, mas não tem nada. Desperdício de espaço. Isso aqui, eu consigo descer assim. Um life drop. Ah, ok. Ah, que burrice. Tá, e ainda tem mais, tem mais dungeon pra gente fazer. Nossa, tem direito. Não, eu tava lembrando... Ixi! Oh no! É, se você cair na lava, você é levado de volta pro início da área. Não, você não morre, mas você perde o coração. Aqui eu vou ter que ter um pouco de cuidado. Ah, um pouco é pouco. Pouco é pouco. Eu preciso de muito. Sempre usando aqui o seu pepe logo, né? Pra ele diminuir a velocidade de queda. Assim, você corre menos risco de cair na lava. Se você precisar, você pode soltar um pulo duplo. Tá, se você ficar parado ali, ó. Muito tempo em cima daquela... Daquele bloco ali, ele... Ele desce. Eita! Vocês viram isso? O fogo atingiu a... A acha, né? Meio que empurrou ela. Mesmo que tenha não causado dano por... Proteção de dano elemental de fogo. Me atrapalhou na hora, né? Espera aí. Espera o fogo pular. Ok. Espotou... Ih, caramba! Oh, oh! Acho que eu nunca apanhei tanto pra essa parte aqui. Olha! Vamos lá. Muita calma nessa hora. Aí, ó. Consegui. Que dificuldade. Ah! Oh! Ainda bem que... Não causou dano. Tive sorte. Oh! Oh! Passei! Ainda bem mais! Oh, oh! Ah! Ah! Agora é o chefe! Ah! 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 Você quer ser heroína? Sim! Eu quase tenho pena de você. Quase! Ah! É o nosso primeiro inimigo. Primeiro chefe. Opa! Eu não já vi você antes. Yeah! E ele tava vendendo paperlogos na cidade. Aqueles amarelinhos. Aqueles amarelinhos. O meu é azul, né? Hehe! Tem uma luta que você quer, uma luta que você terá. Sinto o poder do guerreiro infernal. Vamo lá. Vamo lá. Ei! Eu tenho um elixir. Eita! Tô levando proteção aqui. Ok. Que bom. Não posso ficar quicando nele, não. Ô, amizade! Vamo lá. Eu tô com um de coração, mas eu tenho um elixir. Tá. Ataca... Ah! Eu apertei o botão pra atacar pra cima. Ei! Ei! Me ajude! Põe! Ok. O espírito da hacha voltou. E volta com tudo. Com o elixir. Agora eu vou ter que pegar outro. Tá. Eu tenho que pular atacando pra cima. Ah! Dei muito mole. Foi mal, gente. Aconteceu. E aí? Estou salva. Obrigada. É a medida? Eu sou o espírito da terra. Aquele monstro me prendeu aqui, dentro desse vulcão, por muitos anos. Seu coração era mau. Eu só podia ver o que poderia ganhar. Mas você, sinto que está aqui por uma diferente razão. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Você é a menina que foi destinada a nos salvar. Você é quem irá resgatar nós quatro e realinhar a ordem do mundo. Como primeira dos quatro. Como primeira dos quatro. Você tem minha benção. Ok. E aí? O gênio, ele me leva de volta para a cidade. E depois que você derrota o chefe, né? E salva um espírito. Você não pode voltar na dungeon que você completou. Então... Você tem que ficar esperto com essa. Ah. Não poder voltar é uma coisa meio chata. Bom, eu posso voltar, vender as barras de ouro, conseguir mais dinheiro. Mas, porém, todavia... Vamos ver o que eu posso fazer. Vamos ver o que eu posso fazer. Aqui... Vou falar com esse menino aqui. Meu pai me encarregou enquanto não está. É, mas ele não está vendendo nada. O pai desse menino vai aparecer na próxima dungeon. Já dando spoiler. Vamos precisar ajudar ele. Aqui, ó. O vendedor de pepelogas amarelos não está mais aqui, né? Mas aqui tem outro cara. Parece que o Senhor do Fogo decaiu um pouco. Sempre existiu uma maçã ruim em cada grupo. É, ele está fingindo que... Como é que eu posso dizer? Que aquele cara que eu derrotei, né? O... O outro cara lá... Era o... O mal desse grupo. É um grupo de quatro magos. Tá, a medalha lunar para a próxima dungeon. Precisamos repensar a nossa estratégia. Parece que eu tenho inimigos aí no meio. Agora chegou de brincar. Ok. Esses caras são os inimigos do jogo. E eles estão aqui na cidade. A gente interage com eles. Como eles se fossem NPCs. Faz sentido? Não, nada nesse jogo faz. Parando para pensar. Ok, deixa eu entrar aqui. Vamos falar com você. Ah, o tempo vem nos subindo. Oi? Subindo? Descendo! Onde você esteve, menina? Eu estive trabalhando. 3.600... Ah, eu não tenho dinheiro para comprar esse... Essa armadura. Tudo bem, é vida. É... Eu quase sinto tristeza. Tá, eu posso vender uma barra de ouro, talvez. E guardar outra. Deixa eu ver, como é que está as espadas e escudos? Amei ver você e seu pequeno Pepe. Se transformou a propósito para ser de um escudo... Escudo de gole, escudo de madeira? Não. Vou ficar com o meu mesmo. Ei. Ah, jovem. Você salvou o espírito da terra. Fabuloso. Sua força deve ser fechada para conseguir potencial. Você precisa de algo? Compre e venda muita coisa. Ok. Espada Rise, espada Fanta. Eu acho que eu não vou comprar nada, não. De espada, nem nada. Eu queria, pelo menos, comprar uma armadura. Tá, deixa eu recuperar o elixir, né? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou vender uma barra de ouro. E a outra eu vou guardar. Aqui temos o Pepe. Adoráveis, não são? Sim. Ah, vejo que você tem bom gosto de qualidade. Que tal? 1.500 pela sua barra de ouro. Não. Perda sua. Ok, tá. Eu vou pagar. Quer dizer... Eu vou aceitar. Tem sido um prazer fazer negócio com você. Igualmente. Reparou que tá todo mundo agora com o Pepe logo amarelo, com a mascota? Né? Tem algo por trás desses bichinhos acontecendo. Ok, ó. Essas crianças tem que ir pro logo os amarelos também. Ok, vamos comprar um escudo. Armadura do soldado, resistência mais 7. Dei mais dois corações. Eu acho que eu não vou precisar, mas... Acabei comprando, vai. Tem problema não. É, eu não devia ter comprado. Era melhor eu ter até juntado essa barra de ouro e tudo mais. Ah. Mas vamos entrar aqui? E aí? Hmm... Pepe logo. Vamos pular pra cá, pra árvore que tem aqui. E aqui vai ter uma fruta. A gente vai chacoalhar, o Pepe logo vai comer ela. E ele vai crescer. Ok. E agora com ele grandinho... É o seguinte. O que muda? Ele fica mais pesado. Ah, é só. É, ele não tá tão pesado ainda. Ela consegue carregar ele. Pulo duplo, funciona e tal. Pulo duplo, funciona e tal. Tá tudo mal. Não mudou nada. Só o tamanho dele. É. Ahn... Mas isso vai mudando, né? Ele vai crescendo cada vez mais. Bom, vamos pra próxima dungeon então. Vou fazer isso aqui. Porta lunar aberta. É, na verdade ele ganhou a habilidade de assoprar, né? O Pepe logo. Só que como não tinha nenhuma maneira de fazer isso acontecer até então... Então meio que fica... Sem saber o que mudou, né? A no seu tamanho. É. Ok. Slimes elétricos. Vamos! Calma, ok, calma! Caramba! Calma aí, gente! Ei! Não some dinheiro. Eu preciso de você. Eita, de onde eu tomei isso? Peixe saltite Ah, obrigado Não devia estar correndo tanto Ah, valeu Pela recuperação Eu to verificando se tem algum baú invisível Mas nunca tem Só to recebendo Item pra recuperar minha vida Ok Eu passei direto pela moeda Ué, a chance de dropar coração aqui é alta, hein? Caramba Ok Ei, não me empurra Safado Tá, tem que ficar esperto com esses pilares Que tem um segredo por trás O algo assim Mas Um deles é a entrada da dungeon, inclusive Muita gente não sabe o que fazer quando chega aqui Porque A entrada da dungeon Tá atrás desses Desses pilares aí E é meio difícil de achar mesmo Você não sabe, né? Quando você tá jogando de primeira Ok É bom a gente tá matando esses Essas gárgulas Porque elas largam life drops São inimigos únicos Eles não respaldam Acho que não te atacam, né? Que continuam ali São estátuas mesmo Não vai mudar muita coisa Aqui tem um coração Bem aqui em cima Ok Algum pilar é diferente do resto E esse é o... A dica que o jogo vai dar Aí você pensa Tá E esse aqui é diferente Aperta pra cima Você veio na procura do santuário da água A entrada está abaixo de você Pule nele E divirta-se na viagem É Aí você pula E nada acontece, né? O que você tem que fazer aqui É apertar pra baixo E pulo Ok Aí ela desce Vamos lá Hora de se rastejar Pelos canos Você só vê o bumbum dela Se balançando Se balançando Porque ela é TIC Com todo respeito Ah, essa dungeon Muitas memórias Muitos memes Por favor, não apague o fogo É Você vai usar ele Pra pôr seu papel logo Pra apagar aqui o fogo E quem assistiu a minha série No meu canal Manja do meme Aqui, né? Eu não vou nem comentar É Bom, vamos lá Eita Vou pegar aqui Aliás, eu preciso encontrar um lugar Pra salvar A barra de ouro A barra de ouro Que vale mais do que dinheiro Uou Veja, você não tem nada atrás Acho que não Cuidado com esse negocinho elétrico ali Porque se você encostar Você Além de ser eletrocutado Você é levado Pra Pro começo da área Ok Pegar as jumadinhas Meio arriscado Isso aqui que eu fiz Mas tudo bem Ok, vamos entrar aqui Caramba Como aí? Tá, vou ter que entrar aqui Então Ah Ó o metroid Beleza Segui uma bora grana ali também Deixa eu ver Reserva de água Aqui, né? Isso aqui A gente vai Vamos precisar disso aqui depois Não agora Eu não tenho necessário Pra resolver Aquilo ali Deixa eu pegar essa moeda aqui Que depois quando eu voltar Vai aparecer um life drop Um coração Um negócio assim É sempre bom pegar de primeira Ah, se eu tentar pular pro lado aqui Ah, não consegui Ali tem um baú Mas eu vou passar por ali de novo Eu vou ter uma segunda chance De pegar aquele baú Ok Esse inimigo ele ataca duas vezes Usa o pepe logo pra apagar o fogo Deixa eu ver Por favor, não apague o fogo Foo 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 Aqui ele não consegue apagar Eu preciso de outra coisa Tá Por enquanto Ali Eu não vou conseguir passar Eu já tô quase morrendo É, e olha que eu falei Que eu não ia comprar aquela armadura Se eu não tivesse comprado Eu já teria morrido agora Eu também não tô jogando bem A culpa é minha também Eu sou culpado Já tem uma máquina de vendas aqui Eu acho que eu vou comprar alguns corações 10 corações por 300 moedas Vamos lá, vamos lá Ok Life drop Não perca Ok Uma oportunidade única É, eu vou passar por aqui de novo Depois Eu acho que eu vou passar Eu não tenho certeza Porque essa danja maior vai e volta Tá Aqui Apaga aqui E já deixa essa parte aberta Daqui Eu posso voltar por aqui agora Certo Eu vou entrar aqui Tá Por aqui Achado um balde Yeah Esse balde vai servir pra carregar água Daquela fonte ali Daquela reserva de água Aí, agora tem um coração aqui Ok Ah Segunda vez que eu vou passar por aqui Eu vou passar uma terceira vez Opa Conseguei Pulei Achado um elixir Mas acho eu já tenho Ah, era um elixir Ok Sem problemas Vem, vem pra cá Agora eu tenho que refazer esse caminho de novo, pessoal Só que pelo caminho inicial Aquela Aquela A área elétrica que eu abri Eu tenho que passar por lá de novo Agora que eu peguei o balde Ele tava tão perto, mas Mesmo assim É impossível voltar pra você Eu tenho que fazer essa volta toda Eu sou obrigado Ok Ok, aqui Vamos fazer o caminho uma terceira vez Só que dessa vez Por aqui Reserva de água Vamos encher o balde por um lado Adoro a carinha que ela faz aqui Muito fofinha Ok Aqui agora um life drop Beleza Primeiro uma moeda Depois um coração E depois vira um life drop Você tem que pegar Os três Tá ali um elixir Eu não preciso E com esse balde O que eu faço com ele Eu vou precisar apagar o fogo com ele O fogo que o Pepe Logo não consegue apagar Aqui Chega próximo E usa o balde Ok 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 Vixe Cadê o save punch dessa dungeon Bom, eu posso sempre dar um save state também, né Ah, eu acho que eu vou fazer isso Então Passando aqui, então Mais um Mais um Vídeo de Wonder Boy 6, né Vou falar Wonder Boy 6 Porque ele é assim Que ele é chamado no Japão E É isso aí, meus caros Próximo sábado Tem mais vídeo de Wonder Boy 6 Aqui Na Elite Clássicos Hoje é dia 31 Então eu desejo a todos Um feliz ano novo Tudo de bom E é isso aí, galera Um grande abraço pra todos vocês Até a próxima Tchau, tchau Até mais